E, irmãos, pensa como é interessante. Então, estamos à volta do Islã. A volta do Islã é bem de notar todas as atividades, as reações que fazem parte. Um jovem, a hora que tinha um nível de capo de viver só, deve-se o máximo de grandes companheiros de vida e vive aqui dentro de sua casa. É o que o Islã está falando. É o que está ajudando a manhã que eles se buscarem na sociedade. Porque cedo, um musulmano, um jovem, o que está provocado nessa época juvenil. Se o sérgio de indivíduo, se puder pindem, Allah não se está puder pindem. O tempo muda. De uma forma radical. Ou seja, com alguém positivo. Quando alguém nos julga, com o passado negativo. Forma de goza aos buscérias. Para quem ofendiu dentro do morro. Para você ver como tem algum pecado, o tempo lavado sobre dela. Eu vou deixar o tempo conectado com os seus amigos. Se você ver como tem algum pecado negativo. Aos, por que você não se estávou, ele não se estávou. É tudo isso. Os sahabas estão todos. Os islãs estão todos. Os sérãos estão todos. Os sérãos estão todos. os sahabas, é bem na junta de profetas e diz a sede, o que é sede? é passe a sede, o que o profeta diz e sai de sede e tem sahabas de primeira hora sahabas que fica a história brilhante que fica a história é mais um bias mas fica a badafileira de clientes não-musulmanos é guerrinha contra-musulmanos é batimanga de musulmanos é conhecido de comunidade, e pessoas medunas por ficar uma história negra para o islam mas chega momento que o Adyakumar está erado é muda de filera é bem junto do profeta é mostral ser vontade e ser até dizer que palavra tocar ao fundo de coração, lágrima e para o profeta sallallahu alaihi wa sallam e fala, pille para mim médico de humanidade de ouvir e fala, o islam é jubo o que é que é o islam está paga aqui se passados significa que o passado consente receio sobre o que é que é o islam o islam é jubo e tem sahabas e cale pecado conserve para praticar com a alaq.a alaq.a Se não mudar, Deus nos muda. Nós temos que ter a leção de mudança. Isso é meu Deus. Nos inimigos, o pior inimigo da humanidade, se nomear na cabeça Ele e Allah, a meu Senhor. Na cifreira, e este é o momento, com força de verdade, tocar para aqueles com a prática masia, que vão tomar na tabanca, com a experiência na que partem, para vir a disputa com o Moçá, para vir a Moçá e a masia que não usam. E não um milagre, este é apresentado publicamente, no dia de festezas, o Moçá é mostrado, para força de que masia que a põe no treino, o Moçá próprio, dentro de ele, sentir medo. O Moçá, a lei de salatu e salatu e salam, sentir dentro dela. O Al-Gur'ána, com o tapia no sobre dela. Allah fala, Lá ta haf inna ka anta al-a'ala. Que é o sentimento? A boqui superior. Ou a imã fia aminica. Ferti aqui que está no direito. A partir do momento, o Moçá nasce de renta, estava-se bengala. E toma-lhe lança de terreno. Bengala, para que milagre que tem. E torna-lhe milagre. E muda-lhe para fora. E banco de tudo, puxa-se para estar dentro do espaço. E fica único que Bengala. Converte-lhe para fora. Para que vinte-lhe para a força, que olha. Meia entre eles. Não força de Firão. Exceta, para o único senhor que o Moçá orienta-lhe na raça. E diga-lhe de seguida. E sendo uma ofensa mais grande. Bumba. Na coração de Firão. E fala, afinal, em uma combinação. E permite-lhes castigo duro. Mas foi não duro. Algum ano divertido. Como quiser a pena, como quiser. Corta o pé direito e braço esquerdo. Cadaquim empadaçado. Depois que é empadaçado, é secado na sola. É na sangra. Sede e água da matéria. Mas para eles, para ser fãs. Esse caminho é para o Firão e o YouTube. Desculpando. E fala, Allah acabou mudando o meu coração. Tomando. Para aquilo que está dentro do nosso. Para aquilo que nós adjuntamos. Allah acabou mudando. Afinal, um ser humano, esse coração. Há duas. Não sei. Pior inimigo que tem em boca. Ou até fazer pedido. Essa é a questão do que Deus tomou isso. Aos não estão na mesquita de Allah. E faz parte do versículo coranico que homens. Que homens. O padassado. O cadastro nunca. Mas para ser forma de determinação. E tomado em conta. É ser do alíos. É ser do múlminis. Para vencer os sahabas de musa. Aos não terá essa coelhice. Sem nome. Que homens. Que homens. Que homens. Que homens. Que homens. Afinal, ele merece. Para não castigá-lo. A causa de Allah. Para um verdade. Para um pervelhecer. Que homens. Mas faz parte do companhia. Mas faz parte do companhia. Agora que alguém. A deslozada. Que dentro desse caso. Nunca vi esse problema. Que dentro do caso. E a nossa. ается. Ilá. Oهم. Os. Oh, mamães. development. Cadá-lo em manos. Cabe-me. O velho. Tem no coração. Não parecem. Vai ser do querido. Tem no coração. não toma assinamentos mas quando está me curando fala assinamentos e manga de guindes que está preparado para assinamentos mas está confundindo como quem escuta de assinamentos e guindes contaminados ora para o pai junto de alguém contaminado para curar o está sujeito ou contaminado médico e médico informado ele estuda estar no hospital mas cada quem conhece se limite e tem cada quem se limite e assim qualquer indivíduo em uma sociedade civilizada cada família tem que ter um consultório ou seja, como alguém que conhece a hora que o ministro aplica alguma coisa, vai consultar e calcou a opinião que não lhe imagna a volta da minha prática e espelhar e olha como a Bustana caminho o praticar a qualquer momento que tenha consequências o tabaco chama aqui alguém de lei ser o advogado e mostrar então serve como o testemun para via buspiria através dela esses fundamentos do islam nós tudo nunca podemos ir para a escola mas tem necessidade de estar conectado para aquele que está no nível escolar que está preparado na sociedade e vai poder durar mas naquele nível aquilo que eu não falo como e tem pessoas que estão confundindo é que estão vindo escutando essas guerras cheias de comunidades tem mesquitas que estão barrasando mesquitas de outros alguém está vindo olha como ele é superior para trás atrás de gente e tem que obrar onde essas mesquitas se cumprem e barrasa alguém está vindo em um momento de reza tem que obrar até a hora que é sair a hora que é sair vem fazendo a guru por lá e tem que ir com várias questões fora que não conseguem caminhadas as estúdio de doenças nasceio de que? na nossa comunidade irmãos o islam tem esses problemas internos por não dividir e reconciliar entre nós não mudar para quem é inimigo que ataque que ainda faz bem pode suspender para ver de quando quando estão unidos e ainda tornar um prestígio aparente dentes os inimigos maior com esta frase não é dividido completamente a hora de tudo partes do mundo temperatura nasceia de comunidade e garante e tem notícias que não estão a ver até rodouros países que estão divididos africanos sumanos em nome de listão alguém talanta como um camarão juvenil e vai aprender uma aprendizagem mandunda que também consiga com essa comunidade e ainda divididos e com essa ambiência não é de ter mesquitas que aqui está expulido expulido né quem está fazendo e cá tem estranho e na cheia de comunidade é tudo comanda ora para o nabá cuidir de tomar por sinamento cuidir e por ir harmonizar ou por ser uma pessoa tolerante uma pessoa que tem espírito de convivência pensa ter e suficiente assalamualaikum e rahmatullahi para que aqui